Você se considera uma pessoa boa ou uma pessoa má? No vídeo de hoje você vai poder fazer o teste e descobrir. Para cada pergunta escolha a opção que melhor representa suas atitudes e comportamentos. Após isso vai aparecer quantos pontos você fez. Anote-os e some-os para obter o resultado final. Papel e caneta na mão e vamos nessa! Número 1. Quando vejo alguém cair, eu. Número 2. Como trato as pessoas que cometem erros? Número 3. Ao presenciar alguém sendo injustiçado, eu. Número 4. Como trato os animais? Número 5. Em relação à honestidade, eu. Número 6. Como reajo às conquistas dos outros? Número 7. Quando vejo alguém sofrendo, eu. Número 8. Ao lidar com pessoas de opiniões diferentes das minhas. Número 9. Quando confrontado com uma situação desafiadora, eu. Número 10. Como trato as pessoas que considero menos importantes ou inferiores a mim? Número 11. Quando confrontado com alguém que precisa de perdão, eu. Número 12. Como reajo às críticas? Número 13. Ao lidar com meus erros ou falhas. Número 14. Quando estou em uma discussão, eu. Número 15. Número 15. Como trato os outros em situações de poder? Resultados. Some os pontos de todas as respostas e consulte a seguinte faixa de pontuação. 100 a 150 pontos. Você demonstra comportamentos predominantemente positivos e tende a agir com empatia, bondade e respeito pelos outros. 151 a 200 pontos. Você tem atitudes principalmente positivas, mas pode ocasionalmente apresentar comportamentos mais egoístas ou negativos. 201 a 250 pontos. Sua pontuação indica um equilíbrio entre comportamentos positivos e negativos, com tendência a agir de forma indiferente ou egocêntrica em certas situações. 251 a 300 pontos. Sua pontuação sugere que você pode exibir comportamentos negativos com mais frequência do que positivos, mostrando traços de egoísmo, manipulação ou insensibilidade. 301 a 350 pontos. Seus comportamentos tendem a ser predominantemente negativos com uma inclinação para agir de forma maliciosa, cruel ou insensível em relação aos outros. Lembre-se que esse teste é apenas uma brincadeira. Qual foi o seu resultado? Conta pra mim nos comentários. Se gostou e quer mais desafios assim, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Até lá! Tchau!